Será que deu ruim o novo jogo de The Witcher, o Projeto Sirius, aquele game que até então é um mistério pra todos nós? Um jogo pessoal que recentemente saiu uma informação que a CD havia meio que pausado o desenvolvimento do jogo para fazer um reinício, nós não sabíamos se era algo completo ou parcial. E agora pessoal nós temos aqui novas informações que eu particularmente não acho que talvez sejam tão animadoras para o futuro deste projeto. Recentemente a CD fez várias declarações de relatórios diferentes para seus investidores e a partir daqui pessoal a gente pegou algumas informações que são importantes e eu estou trazendo pra vocês aqui no canal e hoje falaremos sobre o Projeto Sirius. Então é o seguinte galera, vamos lá. Recentemente o Piotnir, que eu não consigo pronunciar o nome dele aqui, mas ele é um funcionário da CDPortRed ele falou mais especificamente sobre essa decisão da CD cortar os custos cedo referente a este novo projeto. E ele diz aqui o seguinte pessoal, para continuar inovando precisamos experimentar e ser bravos quando tentamos novos caminhos. e ficar no controle e manter o curso correto especialmente com um projeto que é novo para nós em termos de design desenvolvido por um novo estúdio familiar. Bom, no caso aqui do estúdio familiar é o Molasis Fluid pessoal, novo estúdio que a CD acabou comprando. E ele diz aqui o seguinte, tá? Que eu acho que é a parte mais importante da declaração dele, ó. Nossa intenção era cortar custos cedo e nos dar tempo para reavaliações. Não queremos prosseguir com projetos com os quais não estamos alinhados. Então basicamente isso é tudo que nós temos para compartilhar sobre o Projeto Sirius neste momento. E foi a confirmação pessoal que esse reinício ele é completo, tá? Ou seja, todo desenvolvimento que houve até agora ele deve ser descartado. E a gente viu pessoal que esse desenvolvimento durante meses e meses e meses pela Molasis Fluid custou milhões de dólares, tá? Foi um desenvolvimento que a CD pagou já uma quantia até que elevada. E agora eles vão cortar os custos relativamente cedo, né? Para que não gaste mais com isso. E o futuro pessoal, tá, deste projeto, na minha opinião, é incerto. Por mais que eles tenham falado, né, que, pô, beleza. A gente cortou o custo agora para evitar lá na frente, né, ter problemas, para fazer realinhamento de ideias, que isso e aquilo. Mas eu não sei, galera, se esse projeto vai para frente, tá? Para você ter uma ideia, para quem está um pouquinho perdido, não está tão familiarizado com esse projeto Sirius, este projeto pessoal, ele seria um The Witcher que teria pelo menos funcionalidades multiplayer. Ou seja, não seria ali um The Witcher focado 100% numa experiência single player com foco na história, narrativa, que já é algo aí que nós estamos acostumados com os jogos lançados pela CD Projekt Red. Esse jogo, ele é da CD, tá? Ele é um game feito pela CD. Por quê? Porque o Molasis Fluid, ele é um estúdio que foi comprado pela CD. Então, a galera que trabalhava lá no Molasis Fluid, hoje é parte da CD Projekt, né, além de outros estúdios que a CD acabou adquirindo recentemente. A empresa cresceu. Então, pessoal, essa galera faz parte da CD. Então, talvez, eles quando começaram a trabalhar com o jogo, eles tiveram uma ideia diferente, né, de coisas que eles já estavam acostumados a fazer trabalhando nos seus próprios jogos no passado. E a CD, né, aparentemente tem uma visão diferente. E aí entra um ponto que eu me questiono. Por que não houve, né, essa visualização do projeto antes de ter demorado meses e gastado em milhões de dólares nesse projeto? Como que ninguém lá dentro pegou, tipo, e leu ou viu? Ó, meu, qual é a ideia que vocês têm pra esse jogo? É fazer isso e aquilo e isso? Beleza, pode ser que na teoria a ideia tenha sido muito boa, né, inicialmente acabou impressionando e conforme o jogo foi desenvolvendo, viu que não ia dar certo, que não ia rolar. Então, eu realmente não sei, tá, o que houve aqui. Mas é um tanto quanto curioso, né, óbvio. Foi meio que cedo essa pausa, o jogo tem meses aí de desenvolvimento, né, não tem assim tanto tempo, não sei se chegou a um ano, mas realmente é um fato curioso, né. E é importante, pessoal, a gente lembrar também, né, que a CD nunca trabalhou com elementos multiplayer nos seus jogos, né, isso não houve até então. Principalmente com a franquia The Witcher, tá, a gente, óbvio, eles trabalharam já com o Gwent, que é um jogo separado, um card game focado em multiplayer, etc. Então, a minha visão, né, do que a gente pode imaginar, segundo as outras informações que haviam surgido há cerca de uma semana, duas semanas, que, pô, ia ser parecamente reiniciado, mas porque a St. Prod queria investir mais dinheiro no projeto. Então, quando você lia, né, a outra notícia, a outra informação, a sensação que dava é que a CD tava meio que pausando este projeto, porque pode ser que tenha gostado muito dele, pra investir mais dinheiro. E não é isso, tá, eles tão pausando o projeto porque as ideias não estavam alinhadas, né, pra mim é muito claro que eles encontraram uma forma diferente pra dizer que o jogo não tava legal, que o jogo não tava bom, que não estava o que eles esperavam. Então, pra mim, pelo menos, esse é um lado positivo, de você pausar um projeto que você sabe que não vai pra frente, porque não adianta você investir dinheiro num projeto que não vai te dar retorno. Beleza, você pode querer lançar algo ali com o nome de The Witcher. Pô, The Witcher tem um nome forte hoje, né, principalmente aí depois de Witcher 3, né, tô falando aqui no âmbito de jogo, tá, na área de jogo. Não tô falando sobre séries, filmes ou livros, tô falando de jogo. Então, The Witcher hoje, pessoal, tem um nome forte, né, tudo que envolve Witcher, tudo que fala sobre The Witcher, a galera quer saber, né. Então, assim, não adianta você querer usar apenas o nome e fazer um jogo spin-off, que vai ser ruim, que vai ser, não vai dar certo, sabe. Então, assim, pelo menos pra mim, eu acho que vendo por este lado, é um lado positivo. E pode ser também que sobre tudo isso, galera, todas essas consequências que nós estamos vendo aqui agora, tem um nome. Cyberpunk 2077, tá. Eu sei que, óbvio, são jogos diferentes, de franquias diferentes, mas eu espero, pelo menos, que depois de Cyberpunk, a CD Projekt Red tenha aprendido com os seus erros, tenha colocado a mão na consciência que não é possível você lançar um jogo que você vê que não tá 100% pronto, que este jogo, né, você não tá dominando ele por completo. Então, que bom que a CD teve essa percepção em tempos. Estamos aqui, pessoal, falando de um estúdio, Molassus Flood, que não era um estúdio que estava acostumado a fazer grandes projetos, trabalhar com grandes franquias. Era um estúdio que tinha feito um jogo ou outro, assistir for lá, comprou eles e tal. Então, isso não credencia eles, automaticamente, trabalharem com jogos tão gigantes, de franquias tão grandes como hoje é uma franquia de The Witcher. Então, vamos ver qual vai ser o futuro. Mas eu, pelo menos, Colucci, não ficaria surpreso, pessoal, se este projeto fosse cancelado e essa galera passasse a dar suporte no spin-off de The Witcher que tá em produção, no novo The Witcher 4, no remake de The Witcher 1, na sequência de Cyberpunk. Não ficaria surpreso, tá? Então, vamos aguardar os próximos capítulos. Claro que informações novas eu trago pra vocês aqui no canal. vocês sabem a minha opinião sobre elementos multiplayer em jogos como The Witcher. Eu acho que não funciona, tá? Tipo, você fazer uma campanha multiplayer com criação de personagem. Acho que não vai pra frente, mas veremos aí, pessoal, os próximos passos. Belezinha? Galera, então é isso. Vou ficando por aqui. Um fortíssimo abraço. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou e se a...